Uma idosa de 96 anos, cadeirante, perdeu uma consulta médica hoje num posto de saúde de Ribeirão Preto. Por causa da dificuldade de locomoção, a aposentada chegou 5 minutos atrasada e o médico teria negado o atendimento. A situação revoltou outros pacientes que estavam na unidade. Com a ajuda do fisioterapeuta, a dona Helena veio até o posto de saúde do bairro Presidente Dutra. A idosa de 96 anos não anda, tem osteopenia, doença que enfraquece os ossos e insuficiência venosa, condição que altera o fluxo de sangue nas veias. Como mostra o cartão, a aposentada tinha a consulta marcada para esta sexta-feira, a uma hora da tarde. Por causa da dificuldade de locomoção, chegou com 5 minutos de atraso e, segundo o fisioterapeuta, o médico negou o atendimento. O mesmo se encontrava na sala, mexendo no celular, primeiro eu me apresentei, eu bati, me apresentei e pedi para que o mesmo, se pudesse, fazer o atendimento da dona Helena. Expliquei a situação, que ela tem uma dificuldade motora, a mesma tem 95 anos de idade e nós tínhamos atrasado por 5 a 10 minutos. E o mesmo falou que, primeiramente, eu não poderia ter ido até a sala deles se foi uma orientação do pessoal da recepção, que seria um erro gravíssimo. Eu falei, não, doutor, eu que vim pedir para o senhor, se podia ter uma empatia, porque às vezes nós aguardamos aqui 3 horas e pode, quando atrasa do médico. Mas um atraso de 5 a 10 minutos de uma paciente de 95 anos não estava sendo tolerável. A situação revoltou outros pacientes que estavam no posto. Deprimente isso daí, porque uma senhora de mais de 90 anos chega 5 minutos, porque eu vi isso, 5 minutos atrasada, e não quiseram atender de jeito nenhum, ninguém dá confiança, é um descaso. O acompanhante da idosa procurou a gerente do posto, mas ela estava em horário de almoço, quando o médico negou a consulta. Uma enfermeira, que ficou responsável, reafirmou que o atendimento não seria feito. A filha da idosa é quem acompanharia a mãe, mas há duas semanas, Noêmia foi atropelada e ainda não consegue empurrar a cadeira de rodas. Faz quanto tempo que a mãe estava esperando essa consulta? 60 dias. Dois meses então? Isso, 60 dias que eu marquei para vir hoje e eu estava sem condições de trazê-la, foi onde eu pedi ajuda ao Márcio para trazê-la, para não faltar. Ela veio aqui para passar por uma consulta de rotina, para renovar a receita, né? Como é que fica agora com essa medicação que ela precisa tomar e com a receita vencida? Eu continuo comprando a medicação porque a farmácia não vai dar. Está vencida mesmo. Enquanto nossa equipe estava na unidade, a gerente do posto chegou e encaminhou a idosa para consulta com outro médico. O atendimento foi feito duas horas depois do horário inicialmente agendado. Foi muito boa, médico muito atencioso, passou ela para o geniata, pediu todos os exames, renovou a receita. Muito bom este médico. Após a chegada de vocês, a gerente da unidade compareceu, foi super solista e muito educada comigo e conversou com um novo profissional. Lembrando que não foi o profissional que negou o atendimento dela quem fez o atendimento da dona Helena, foi um outro profissional. Com a consulta feita, dona Helena foi colocada no carro e levada para casa. Ninguém no posto de saúde quis gravar a entrevista. A prefeitura de Ribeirão Preto apenas confirmou que a dona Helena foi atendida por outro profissional, mas não comentou a reclamação sobre a recusa de atendimento. O Conselho Regional de Medicina também não comentou essa situação.